Mas, quando que aparece, então, o Turma da Mônica? Foi uma ideia sua, lendo o gibi? Foi o Maurício que tava procurando alguém pra dirigir? Como que foi? Foram as duas coisas. Não sei se você viu o papo que a gente teve. O Sidney Guzman é um amigo meu das antigas aqui. Sidney. É o cara que mudou o estúdio. Tudo culpa é dele. É tudo culpa é dele. Porque ele que fez essa revolução toda aí, né? Dentro do estúdio Maurício Souza. O Sidney é um editor lá da MSP, da Maurício Souza Produções, que foi a culpa dele que começaram as Graphics MSP. Exatamente. De dar essa liberdade pra um conjunto de artistas ou pra um artista trabalhar de forma autoral. Personagens que eram do coração, pô, que sempre tiveram lá dentro do estúdio. Isso foi uma sacada absurda, né? Poder ter releituras desses personagens pra pegar outro público e tal. E é por causa da Graphic Novel do Vitor e da Luca Fagi, que é a Turma da Mônica Laços, que... Você sabe quando foi lançado? 2013, eu acho. Mas eu posso falar uma besteira, tá? Porque eu sou campeão de falar besteira. Dá uma olhadinha pra gente, por favor, Lenin. O Laços, o quadrinho, quando é a primeira publicação. Eu acho que é 2013. Mas em 2015, eu não tinha filmado o Bingo ainda. Eu tava assistindo com o meu filho, o Pequeno Nicolau, que é um filme francês maravilhoso. Um filme francês de infantil maravilhoso. E a gente se divertiu muito. Terminou o filme e o meu filho, o Henrique, pergunta... Quem é o Pequeno Nicolau, pai? Eu falei, ah, é um personagem francês, muito famoso. Falei, é tipo um Cebolinha deles. Aí eu... Como é que nunca ninguém fez esse filme? O que tá acontecendo? Por quê? E naquela hora ficou muito claro, eu preciso fazer esse filme. Depois que eu fizer o Bingo, o próximo filme vai ser o Turma da Mônica. Isso termina de filmar 2015... Terminei de filmar o Bingo finalzinho de novembro de 2015. E é na CCXP de 2015, lá no comecinho de dezembro, no painel da Maurício Souza Produções, o Sidney, junto com o Maurício Souza. E nesse meio tempo eu li a Laços. E eu falei, pô, é isso aqui da história. Isso aqui eu gostei, isso aqui eu quero fazer essa história aqui. Na minha cabeça terminou de filmar, eu falei, agora eu vou batendo na porta do Maurício e vou falar, quero fazer esse filme aqui. E na CCXP, alguns dias depois que eu terminei de filmar o Bingo, eles anunciam que eles vão fazer o primeiro live action da Turma da Mônica. Putz! Inspirado na graphic novel Laços. Aí você falou, ferrou. Aí tem depressão, perdi o projeto. Não, como é que pode? Alguém vai fazer, alguém vai fazer errado. Eu nunca vou me perdoar. E aí Natal, ano novo, estava meio assim, na casa dos meus pais. E eu tenho um primo meu que não trabalha na área. Ele falou, estava contando essa história. E ele falou assim, você conhece o Ivan Costa? Eu falei, não, não conheço. Ele falou, você precisa conhecer o Ivan Costa. Que é lá da CCXP. Você precisa conhecer o Ivan. Isso era um domingo. Pegou, ó, mostrou a foto aqui na rede social. Você precisa conhecer o Ivan. Tá bom. Beleza. Aí eu botei na minha cabeça. Segunda-feira, primeiro dia útil do ano, eu vou pegar esse projeto de volta pra mim. Esse projeto, eu vou fazer, no primeiro dia útil do ano, eu vou fazer isso. Domingo, meu primo fala que eu tenho que conhecer o Ivan Costa. Aí, na segunda-feira, o Grampá, o Rafael Grampá, também quadrinista, você conhece. Coitado, era pra ele vir aqui, a mãe dele ficou doente e acabamos jogando pra janeiro. Mas ele vem pra cá, porque eu anunciei na semana, mas ele vem também. Você pode falar essa história pra ele, porque também é culpa dele. Aí ele falou, ó, vamos tomar uma cerveja hoje. Que desenha pra caralho! Grampá, gênio. Gênio. Aquela mesmo delivery lá também dá um filme, que logo pelo menos um curta. Não, gênio, gênio. E aí, ele falou, vamos tomar um drink hoje. Eu falei, tá bom. Ele falou, ó, eu vou ter uma... Eu vou estar jantando com o meu agente aqui. Até umas oito e meia, nove, ele vai embora. Nove e meia, chega aí, que se a gente tomar um drink, conversa. Falei, beleza. Aí, chego lá e o agente dele tava lá ainda. Aí, você entra na mesa e fala, você aqui é o meu agente, o Ivan Costa. Ei! Você é o Ivan Costa? Você não tinha ligado pra ele nada? Nada, não conhecia. E meu primo falou que eu tinha conhecido ele no dia anterior. Aí, eu falei, o que que tá acontecendo? Você é o Ivan Costa? Você conhece o meu primo? O Érico? Você conhece o André? Ele falou, eu conheço e tal. Eu falei, não, porque... Aí, contei a história pra ele e tal. Aí, eu falei, porque eu queria fazer o Turma da Mônica. Só que aí, vocês anunciaram no CXP que o Maurício Souza anunciou que vai fazer já lá. E tal. Aí, ele falou assim, mas o quanto você quer... O Ivan falou assim, mas o quanto você quer fazer? Eu falei, não, você não tá entendendo. Eu vou fazer. Eu não sei como, mas eu vou fazer. Mesmo que o Maurício não aprove eu fazer a minha versão. E aí, ele manda uma mensagem pro Sidão. Toquei com o Daniel e ele quer fazer o filme. E aí, eu tinha falado que era no primeiro dia útil do ano, né? Meia-noite e 15, eu errei por 15 minutos. O Sidão escreve, a produtora vai entrar em contato com ele. Eles não tinham o diretor ainda? Não tinham o diretor ainda. Caramba, velho. Você vê que foi tudo culpa do Ivan e do Sidão e do Grampar. E do Grampar nesse meio tempo. É. E aí, a pergunta de como é que eu cheguei nesse projeto foi assim. E aí, a pergunta de como é que eu cheguei nesse projeto foi assim. E aí, a pergunta de como é que eu cheguei nesse projeto foi assim. E aí, a pergunta de como é que eu cheguei nesse projeto foi assim.